Comandante Unidade Polícia Marítima, Superintendente Sefe Polícia Eusenio Pereira, Jornalista Sira, e a licidere dele sexta-feira lorongual o fulano novembro tinambihundu aru no lor e sinhat. Comandante Eusenio Pereira informa, o refere para ir atasilaran, quase tinambara conan. Então precisa lorirone, maíra raimara, rodihalo manutenção. E o nosso orçamento deve alocar a manutenção do rurucitaneane, a mutu criungato surua limanulo. Mor chamado Vitara, o reúte profissional do rurucitaneane, o reúte profissional do rurucitaneane, a슬itane, o reúte profissional do rurucitane, o reúte profissional do rurucitaneane, a Okem, o reúte profissional do rurucitaneane, as noela反 embodimentão do rurucitaneane. Aí podemos começamos ao fulano a commentante, o reúte profissional do rurucitaneane, amigas cornie Imagine pensamento do rurucitane, aertatatatrói exмоção do rurucitaneane, os後an romper o rurucitaneane, os piéах o crmedimaneane, No momento de ter uma roda e a posição de fazer com os remaram. Por exemplo, para mim, como o propel, quando eu fiz, embram crianças e os компonexistas, embram as coisas que há ao material de sua reparação. Então, o que merece que fosse o remaram? Então, a companhia, nós agoraabyamos que possamos fazer as instituições, embram as minhas de mudar o sessão. Não, nós estamos agora com as instituições, tenho confiança no processo de aprovisionamento de Maclau e comando geralmente, conforme a Sistema Comunária Geral da minha autorização e com competências comunais geral da minha em DEMAC regulariza-me e regra-se o aprovisionamento, no entanto, e a citação de também, se derramor de algum serviço, espero que tenha com o processo de aprovisionamento. E também o orçamento da DEMAC até coloca aí no 2024 da minha, conforme com competências comunais geral da DEMAC regulariza-me e regra-se o aprovisionamento com competências comunais geral. Belejareba ia na minha orçamento ou na minha valor de 250 mil, que devem acumularizar a prova. No entanto, ia na minha processo de aprovisionamento conforme a Sistema Companhia continua a analisar minhas atividades. E claro que ia na minha processo de valor merece a domingo que ia na minha componente de valor, então, até precisaríamos ninha, com a atenção também, ia porcê-so que vai a propósito a ilízo de la coisa que é pobre. Então, citação da minha, sai ganhá-semos e ninha porcê-so que devem que antechê-la vai a propósito adicional. Não dá-tambos que ia presente para Sistema Comunária Geral da minha vaga a recomendação de essa companhia, se derramor de Hala de Omba. E com os equipos técnicos que a gente tem que chamar aqui na minha, devem que a serviça a múltiplo a companhia. Atentamente, se derramor de Hala de Omba acumula na minha processo de aprovisionamento que a companhia se derramor de Hala de Omba. E na minha processo de manutenção, devem que a gente tem que, atentamente, 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 com o orçamento de Hala de Omba de Omba. Enquanto representante da companhia Vibora Atauro Express, Lui Salves garante,Que o Fulang nem remata, tuir contratu manutenção, baru refere. Quando a companhia tira o contratu durante esse tempo, a garantia que a serviça, ou seja, devem concluir antes de Fulang então. Temos que a contratu mas, e então, a gente vai ter rádio, estava a doking, não está fazendo boa, a companhia, o senão, A companhia observa a condição A companhia observa a condição A companhia observa a condição A companhia observa a condição